Música É isso aí, a gente jogou contra o Nacional, um clássico local, ingleses contra Rio Vermelho ali. A gente já vem se enfrentando a bastante jogos aí, né? Foi um jogo sempre difícil, a equipe dos caras é uma equipe, é uma grande equipe, né? Então, sempre quando a gente joga contra eles, dá bons jogos. E hoje, graças a Deus, conseguimos sair com a vitória e a gente estava precisando, né? Viemos de uma derrota aí na primeira partida e agora é focar e continuar o campeonato, né? Bom, você já falou o Real River do Rio Vermelho, né? Fala um pouco como é que surgiu a equipe, os patrocinadores, o pessoal que apoia a equipe. É, na verdade o Real River a gente tem, eu criei o Real River há dois anos e o Real River foi uma junção que a gente fez de duas equipes e, na verdade, acabou não dando certo. Aí eu acabei assumindo sozinho o Real River, junto com o Vitor, que hoje não faz mais parte da diretoria, né? E aí a gente está aí, fomos buscar jogadores, jogamos ano passado já a Copa Rica, fomos semifinalistas, infelizmente perdendo a final. Então aí agora nós estamos, quase todos os jogos da federação que a gente puder, a gente vai estar aí jogando, né? Bom, aproveitar e agradecer os parceiros, o pessoal que ajuda aí o Real River. É isso aí, a gente tem hoje a Agnes Construtora, que dá um apoio pra gente. Temos a Porto Vidros, Like Sports, temos a Demateu Jardinagem e temos também a Barbaria do amigo nosso que joga com nós, né? Obrigado, Lucas. E esses são os nossos apoiadores hoje, dão a força pra gente aí. Algo mais a falar? Como é que você vai ver o Futebol 7 atualmente? Cara, eu acho que o Futebol 7 hoje é uma vitrine, tá? Todo mundo está vendo com outros olhos o Futebol 7 e só tem a crescer. Acho que todas as equipes que estão aí estão entrando pra disputar de igual pra igual com qualquer time grande e o Futebol 7, cara, cresceu demais. Cresceu muito, por isso que a gente até recebeu o convite do Maurício. A gente aceitou na hora, porque a visibilidade que tem o Futebol 7 hoje é uma coisa gigantesca, né? Então a gente estava precisando, porque a gente vinha jogando festivais, a gente vinha jogando campeonatos de menor potencial. Então pra gente entrar na federação aí foi gigante. A gente não tinha patrocínio, a gente não tinha apoio. Depois que a gente entrou na Copa Rica, que a gente começou a conseguir esses patrocínios. Então o Futebol 7 tá gigante. Algo mais a falar? Mandar um recado pra família? Não, é só isso, é só agradecer a minha esposa, minhas filhas que estão sempre me apoiando. Agradecer a minha equipe aí, que se dedica ao máximo. Entram dentro de campo, dão sangue nos treinos, nos jogos. Cara, é uma família, a gente não criou um time. Eu sempre digo pra eles que time ganha treino, time ganha pelada. Agora, equipe, família ganha campeonato. E é isso aí que a gente criou. O Real River hoje é uma família. Graças a Deus eu tenho caras ali dentro que dão o melhor de si. E estão me ajudando ali, me ajudam a carregar o time. Se precisar de qualquer coisa, os caras estão ali. Sempre me ajudam, todos eles. E então, a gente tem que fazer um tempo. E aí, eu vou te dar um tempo.